A economia francesa deve crescer 0,3% no primeiro trimestre deste ano. A projeção é feita pelo Banco de França. Esta evolução pode significar uma ligeira desaceleração quando comparada com o crescimento de 0,4% registado no último trimestre de 2016. O Banco de França revelou ainda que o indicador de confiança empresarial para o setor industrial recuou para 101 pontos em janeiro, comparado com os 102 em dezembro. O indicador de clima de negócios para o setor dos serviços avançou para os 101 pontos em janeiro, o registro mais alto desde junho de 2011.